Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje será um vídeo de aquisições. Eu separei uma série de materiais, ou melhor, é uma caixa da Saraiva que contém mais de 40 quadrinhos. Então eu irei fazer um vídeo de unbox e espero que vocês gostem. Pessoal, antes de abrir a caixa e mostrar os quadrinhos neste vídeo de unbox, eu queria muito agradecer a todos os inscritos aqui do canal. Recentemente batemos a marca de 5 mil inscritos aqui no canal e 5 mil pessoas é gente pra caramba. Isso me deixa muito feliz com este crescimento, muito com a ajuda de vocês que dão like, que compartilham, que comentam. Comentar os vídeos, galera, é muito importante porque eu gosto de ter esta interação junto com vocês. Eu gosto de responder a todos os inscritos aqui do canal, sem exceção. Eu peço até desculpas porque às vezes o YouTube não me manda notificações, então acaba passando um comentário abatido. Às vezes eu vejo comentários de um ou dois meses atrás, mas infelizmente é o YouTube que não me manda essas notificações, então não tem como eu ficar sabendo desses comentários a não ser quando eu estou vendo o vídeo assim. Eu fiz alguns investimentos recentemente, comprei uma câmera nova, é essa que está gravando, comprei um microfone, uma lente nova, enfim, é um investimento que eu fiz porque eu acredito aqui no canal. Mas chega de balela e vamos mostrar os quadrinhos que é mais importante, então eu vou abrir a caixa pra vocês e como já é de praxe aqui do canal, eu vou sumir da tela. Bom pessoal, vamos para a parte mais importante que é abrir a caixa. Desculpe se vocês irão ouvir alguns latidos, mas os cachorros da rua aí estão à solta aí, do vizinho na verdade, né? O que eu notei pessoal é que a distribuidora que fazia os serviços de entrega da Saraiva mudou. Eu acho que é por isso que a demora está sendo um pouquinho maior do que é o habitual da Saraiva, né? A galera reclama aí do tempo de entrega, vamos lá. Eu tenho medo de abrir essa caixa e danificar o quadrinho, ó. Geralmente vem com prástico, bolha, né? Que protege. Muitas pessoas, né, eu sempre comento aqui, que reclamam da qualidade das caixas que chegam nas suas casas, mas como vocês podem ver aqui a caixa não tem danificação nenhuma, pelo menos é que não fica aqui. Aqui tem plástico, bolha, né, para proteger os quadrinhos aí da entrega. Notem como é bem protegido. Na Amazon, é, alguns papelões assim, eu não me sinto tão seguro com os papelões, mas com esses plásticos de ar aqui, né? Como vocês podem ver, pessoal, são vários quadrinhos aqui, muitos mesmo. Eu aproveitei uma promoção que estava tendo no site da Saraiva de 30%. Uma promoção, assim, bem legal. É, tomara que a câmera não desfoque aqui. Então, veio bem bonitinho aqui, então acho que fica mais fácil mostrar desse jeito. Então vou pegar um por um. Aqui, galera, nós temos Batman, a luva negra. Aqui eu completo, né, a trilogia do Grant Morrison, a frente do Batman. Queria muito comprar essa história e peguei, é, por um preço, assim, bem interessante. Aqui nós temos, é, os Vingadores, Tempo Esgotado, Volume 2. Eu também peguei o Volume 1. Eu acho que deve estar, deixa eu procurar aqui. Bom, depois eu, acho, não, tá não. Enfim, depois eu pego aqui e mostro para vocês. Muito legal essa fase aqui do Hickman, a frente dos Vingadores. Homem-Aranha Superior, Venom Superior. Venho gostando bastante dessa fase do Homem-Aranha. Da nova Marvel. Aqui peguei os Vingadores Infinitos, também do Hickman. Vários encadernados aqui, bem legais. É, Vampiro Americano, Volume 7. Também eu gosto bastante dessa fase aqui do Scott Snyder. E desenhado pelo Rafael Aboukirk, brasileiro. Tenho alguns autógrafos aí do artista. Novos Vingadores, O Mundo Perfeito. Quadrinho também da nova Marvel. Deadpool, Massacra os Clássicos. Deadpool que é alvo de muitas críticas, mas eu gosto muito do personagem. Agora tá passando uma moto, ou melhor, estão acelerando uma moto aqui na rua. Relevem, pessoal. Aqui eu tenho o Batman Origens Secretas, dos novos 52. E esse eu tô muito ansioso pra ler, né? Que é o Providence, o Volume 2, do Alan Moore aí. Muito legal. A primeira edição eu gostei bastante. Eu comprei, pessoal, Deadpool, Massacra o Universo Marvel. Eu vi que muitas pessoas reclamaram desse material, mas eu sou muito fã do Deadpool. As histórias me divertem bastante. Esta veio até sem embalagem plástica nele. Então vou dar uma folheada aqui. Está desfocado aí na câmera. Peguei mais Deadpool aqui. Deadpool vs. Shield. Eu tinha lido essa história aqui, pessoal, quando eu tinha lançado a mensal. E tinha gostado até Flash Reverso, do Francis Manapu. É uma sequência dos materiais que já vem saindo dos novos 52. Mulher Maravilha Guerra, do Brian Azzarello. Gostei também muito das duas primeiras edições. Fabulosos Vingadores, Rumo ao Eixo. Também gostei muito das duas primeiras edições. Eu acho que aqui, eu peguei mais. Está aqui, Fabulosos Vingadores, Contra Evolucionário. Aqui eu peguei Os Vingadores, Adapte-se ou Morra. Adapte-se ou Morra. Errinho aí de português. O segundo volume também, O Legado de Júpiter. É um quadrinho do Mark Miller e do Frank Quintley. Gosto muito desses dois artistas. A primeira história também me agradou bastante. Então, vamos terminar esse arco aí. Os Vingadores, Tempo Esgotado, volume 1. Do Rickman. Capinha bem legal. Aqui temos duas Graphics MSP. Eu tenho todas as Graphics MSP. Sou muito fã deste trabalho aí. Do Maurício de Souza Produções aí. Jeremias, Pele. É um quadrinho aí do Rafael Calça e Jefferson Costa. Comprei também Horácio. Do Fábio Coala. Ambos em capa dura. Eu tenho várias edições em capa dura. Quanto em capa mole. Não ligo muito para esse lance das capas, né? E aqui eu tenho também, galera. Eu comprei, na verdade, Vampiro Americano, o volume 8. Também do Scott Snyder e do Rafael Buquerque. É uma sequência aí da coleção. Agora vamos, pessoal, para alguns mangás que eu comprei aqui, né? Eu peguei, pessoal, a coleção, ou melhor, os primeiros 8 volumes de Ultraman. Na verdade, eu tinha a primeira edição. Eu tinha gostado bastante, mas acabei cancelando porque os preços não eram muito atrativos, né? JBC tende a cobrar um pouco mais caro pelos mangás. Agora a Panini. E comprei esse box. Bem interessante esse box aqui, hein? Comprei aqui, pessoal, The Promised Neverland. Eu vi que as pessoas comentaram super bem deste mangá, então resolvi dar uma chance a ela. Só não gostei do valor, né? R$21,90. Mas com as promoções da internet compensam. Aqui temos Full Metal Alchemist, volume 17. Eu peguei mais edições aqui. Deve estar espalhada pela caixa. Peguei Happiness, volume 1 da editora New Pop. Vi algumas resenhas deste material. Falaram super bem também. Resolvi dar uma chance. Peguei GTO, volume 6. GTO, pra mim, é um dos melhores mangás que está sendo lançados aí atualmente. É um mangá muito bom. É de comédia. Recomendo muito pra vocês que gostam desse estilo de mangás. Você dá muita risada lendo. Deixa eu pegar dessa forma que fica mais fácil. Peguei One Punch Man, volume 15. Venho gostando bastante também dessas histórias. Peguei Berserk, volume 25. Recentemente eu comprei o volume 13. Até fiz um vídeo aqui. Berserk, pra mim, é um dos melhores mangás também. Que vem sendo lançados aí atualmente. Full Metal Alchemist, volume 16. E no Yashik, volume 8. Berserk, volume 24. Vagabond, o volume 31. Eu comprei o volume 31, mas falta o volume 30 pra mim. Acabei errado na edição. E peguei aqui o último volume de Blem, volume 10. Gosto muito desse mangá. E por último aqui, pessoal, peguei Children of the Sea. Children of the Sea, né? É um mangá que me parece bem interessante também. Mas o preço nada legal, galera. Vim R$32,90. Bem carinho aí. Mas com as promoções, vale a pena ter pego esse mangá aqui. Bom, galera, esses foram os mangás de HQs que eu peguei. No set da Saraga, aproveitando as promoções malucas que de vez em quando ela faz, né? Bom, pessoal, é isto. Mais um vídeo que chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe, se inscreva no canal. Comentem quais quadrinhos vocês compraram neste mês. E é isso aí. Valeu, um abraço. Fui!